Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus! Aí eu pergunto a vocês. Tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus! Menino, vou chamar agora de galego, do é o chão, viu? Agora eu digo, repito, minha gente, eu tenho um pincel. E aí, pai, não queimou, pai, não para pintar? Não, pai, não doeu nada. Não doeu nada, não, Matheus, que isso aqui queima, viu? Não queimou nada, Matheus. O senhor aí que acha que queima, não queima nem pouco. Não queima não, o meu queimou e não foi pouco agora, menino. Agora tem que respeitar, viu? Tá gostando do nervou? Tô. Pedia direto, gente, ele para pintar, agora é lindo demais. E eu para aqui, aí. Sim, meu lindo, e as aulas começaram quarta. Me conte como é que está as aulas. Nem falem, com dedo de cabeça. Dá o quê? Com dedo de cabeça. Que dor de cabeça, me conte. Tem muito aluno novato, sou professora. Tá gostando da professora, Matheus? Eita, Matheus, para o Nossa Senhora, olha. Quarta-feira começou as aulas, então acabou as férias, que estava demais nessas férias. Você queria que voltasse as férias ou as aulas? A sério. Ai, eu vou dizer, ficou um mês, queria que voltasse as férias. Qual a matéria que você mais está gostando desse ano? Qual a matéria? Nenhuma. Tá bom, Matheus, tá certo. Vá, vá jogar videogame, vá, Matheus, meu Deus do céu. Gente, Matheus que está aqui todo pronto para a festa. Como vocês sabem, cheguei de viagem hoje, peguei ele hoje, minha gente, mas só que tem um aniversário aqui na frente, minha gente. Matheus, vai para esse aniversário mesmo, Matheus. Sim, Matheus, e o presente que a gente não comprou, Matheus? Já sei. Hã? Já sei. É o que o presente? Minha boca e minha barriga. Matheus, nossa senhora, Matheus, a gente agora é sem... Não, Matheus, mas depois vai ter que comprar uma lembrancinha, gente. Cheguei hoje de viagem, assim que cheguei ele convidou a gente. Matheus já está todo pronto, meu Deus, Matheus. Quer dizer que o presente é o quê, Matheus? Minha boca e minha barriga, olha que eu já estou dando dois, dois presentes. Olha que eu estou dando dois, o quê? Aba safado. Então agora, não sei quem é esse menino, porque os nossos estão caras de palma, gente. Os aniversários que tem aqui no momento, que mora muita gente aqui, só que tem alguns que o menino é convidado. Ele vai, sem mesmo ser convidado, por quê? Conhece o menininho sem buraca na festa. Mas para essa ele foi, que é o meu vizinho aqui, o João e a Carla. Mas foi convidado, Matheus. Esse você foi convidado. Agora já foi para os dois de intruso, né? Mas por quê? Dia, meu filho, meu filho. Tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. E eu estou vendo, eu disse que nada. Tchau, tchau, tchau. E aí, meus amores, olha aqui os vídeos da galeria. Eu fui para o Peba com o Matheus Domingo, por isso que eu sumi, estava off. Tirei um dia para curtir com ele. Mas claro que eu gravei uns stories. E gente, uns stories. Matheus pegou um carro, aquele carro que aluga na beira da praia para andar. Dei uma de piloto de fuga, viu dizer ele, né? E pisou fundo. Então vou salutar aí para vocês os stories, porque eu esqueci de postar. Domingo, eu no meu lazer, com o meu gostosão. Então, vejam os stories de domingo com o Matheus Domingo. Eu esqueci de postar para vocês. Estava tão bom o dia, que ontem, na segunda-feira, para eu ter postado, esqueci. Mas vejam aí agora. Bora, motor! Vai lá, motor! Vai lá, motor! Bora, motor! Bora! Fica! Fica, motor! 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 Bora, motor! Fica, motor! Fica, motor! Fica, motor! Fica, motor! Pisa motor! Pisa motor! vamos no motor, vamos no motor eeee eeee, ta motor, arrochado bora motor pisa motor pisa motor pisa motor pisa motor a roda de pau motor para motor para motor para motor Rapaz que montou pisa, viu? Olha aí, olha aí! Olha, será que o rapaz gostou, minha gente? A gente chamou o homem, gente, para ir de novo. Eita, é babado esse carrinho. Quero nem saber quantos minutos nesse carrinho, viu, gente? Bora? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Que desmodeiça, bora sim, bora. Agora vai devagar para a nossa senhora, viu? Bora. Olha a moto. Bora. Bora. A sua mãe devagar, viu? Dez minutos, viu? Fisa é ele. As onça é ele. Fisa o motão! Fisa o motão. Vai bater o motão. agora for aí visa a motor visa a motor nino quem dá cavalo de pau é ele, viu Cavalo de pau, motor Vai motor, cavalo de pau E gente, não sei como tá o tempo aí na cidade de vocês Mas esse jimpenheiro tava tão quente nesse mundo Que hoje tá o dia todo dia sendo nublado Essa chuvazinha gostosa, vou dizer, saudar tempo de De Chá, viu E que tempo propício pra fazer um CPF novo Ariel, cadê você? Ai, gente, deixamos aqui em família Não sei você, irmão Eu tô uma pessoa muito especial na minha vida, tia Uma pessoa especial que tá minha Ela é a melhor irmã que existe no mundo Ela é a minha melhor Lá vem, lá vem Diga logo, você quer? Mulher, eu não quero nada, eu tô no elogio Eu não estou à disposição, mas Você nunca fale isso pra mim Mulher, olha, eu te amo Minha melhor irmã do mundo A minha pessoa mais especial da família Ai, tá até gaguejando Se chama caralho Não, fala delícia Mulher que língua é assim, caralho linda Eu, não, sou seu sonho A gente é carregada, viu Como ela em Guaruda Oxi, e agora é melhor irmão O melhor irmão não era o Cauã? Pra pegar água não era ele? Mulher Amor de Deus, Thiago, procura o seu lugar e fala que essas duas mulheres não sabem te bem falar Mulher, você é a minha melhor Viu, não vem a nota até gaguejando Você é a minha melhor Você é a minha melhor Minha que é na gira carregada dessa menina Oxi Xoxoxô Xoxoxô, você Nem encoste nisso Deixa eu dizer Deixa eu dizer Deixa eu dizer Deixa eu dizer É porque é assim Não, não é nada demais É porque eu tô numa vontade de comer a farofinha De novo, de salsicha A Gabi tá aqui, né? Ai, que pena Que pena Menino, tô parçada com o Carol Lini e Vitora, minha melhor irmã Minha melhor irmã, sério Minha melhor irmã, juro Pra fazer essas coisas Eu queria tanto a farofinha de ovo com salsicha Mas não falou pra fazer na rede que vai pegar a obra pra você? Ai, o carro não sabe não, por isso que eu tô elogiando Quem? A gente briga feito cão e gato Nosso caso é complicado de se entender De vez em quando a gente ama um barraco Mas um longe do outro não sabe viver Gente, tem como eu dizer pra vocês Que não é a minha melhor irmã, minha preferida Gente, veja que eu pedi uma farofinha de ovo com salsicha Já me fez com charquezinho Com a carnezinha cozinhada Com o ovinho Ai, não vou mentir, deu água na boca Ai, é por isso que a minha manhã é especial É que é charque Tô de ir com a boca cheia d'água aqui Música 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 E hoje aqui a porta de casa tá cheia Essa aqui é a minha, né? A moto das bombas, os carros Futei redinha, vieram jogar Sabe que hoje tem palmada, né? Hoje eu vou filmar pra vocês Já tão lá, já montaram a arena O bololo vai começar agora Palmada, claro que eu vou dar neles Pra só orientar e aprender a respeitar, né? Gente, reparem, o Matheus passou o dia Todinho brincando, piscina Então só tem uns coleguinha da escola hoje Tava na piscina, jogou bola Vou chamar ele pra fazer a tarefa Vamos saber qual é a reação dele Quem já viu o Matheus por aí, minha irmã? Isso aí foi cedo, nunca mais ouvi o Matheus Matheus bate esse condomínio aqui Os sete cantos do condomínio que tiver, ele bate Vou atrás dele, chamar pra fazer o dever Vamos ver saber a reação dele Se tá mesmo disposto Como ele tá pra brincar Ó, o Javi tá jogando bola ali Repare, viu? Ó, gente, o deito ali, ó Ó, o deito ali, ó Com os colegas, tudo brincando Vou chamar ele pra fazer o dever agora Repara como vai ser a reação dele, viu? Vou chamar agora Matheus Salvo Bora fazer o dever, atividade de cá Tô com dor de cabeça e preciso de remédio É o quê? Tô com dor de cabeça e só me deu agora E precisa de quê? Remédio Você vai, remédio que você vai precisar Acabar de pior É uma sandália, passe pra fazer a sua tarefa, vá Tô com dor de cabeça Nem fica com essa cara feia Tá com o que você? Dor de cabeça Que dor de cabeça o que, rapaz? Desperde descalço o dia todo, entumai Diga, tá moleque, tava tomando banho de piscina Até essa hora, né, Matheus? Pra tomar banho de piscina e jogar bola Você não teve, né? E o seu cabelo louro não pode estar ficando tomando banho de piscina Não, o seu cabelo vai ficar verde, viu? O cloro Cuide não do seu louro Bora, passe pra fazer a tarefa Colador de cabeça, rapaz Olha o remédio Olha o remédio aqui Quer esse remedinho? Bora, passe pra fazer a tarefa Bora Mostra aí, diz que você é inteligente Olha, tá aqui o rapaz Quantas atividades? Só uma Hã? Ainda bem Tá todo, menino, tá sujinho, viu? Acabar aqui tomar um banho, viu? Bom Olha, ainda bem Só porque é uma atividade Era bom que fosse cinco Viu? Eu me lembro É ok É ok Eu não estudava hoje, não Falei amanhã, depois amanhã Gente, agora quem vê assim É porque só é preguiçoso Mas pensa no mundo inteligente É Matheus Matheus, a matéria preferida dele, gente Ele fala brincando Que é nenhuma Mas ele prefere Qual é a que você prefere, pai? Matemática Gente, ele é muito inteligente pra matemática Eu fico bem Se amanhã vem atividade matemática Eu vou filmar aqui pra vocês Tem coisas de matemática Que esse menino sabe Que eu não sei Juro pra vocês Até porque é preguiçoso Mas é normal Toda criança Mas o que importa É que é inteligente Agora, rapazinho Pai, é sério Olha, olha O cabelo dele aqui, gente Tá vendo que tá ficando Meio verdeado Isso porque tomou banho de piscina Vamos hidratar E dar uma matizadazinha hoje Agora ele precisa de um banho também, viu? Bora, terminar aqui Tomar um banho pra comer cama Que amanhã você acorda de 5 e meia E quero dispos... Não, não quero não E quero disposição Vai o quê? Vai não Quero disposição Imagina ele vai jogar bola Vamos jogar bola de 5 e meia amanhã? Bora É o quê? Bora Olha como desbora Cabo safado E já tá aqui meu galegão Já no berço Tarefinha feita Banhozinho tomado Pai fez um cuscuzinho Queijo de preso Também tinha uma gostosão Dê boa noite Boa noite Até amanhã É delissão, né? Fala meus amores Muito boa tarde Boa tarde Gente, vocês não tem noção Da chuva que tá aqui em peneiro Nublado não, minha gente Ó, já botei meu blusão aqui Ó, é a chuva que tá Foi onde treinar, gente Vocês me perguntam Até É porque você tá indo de blusão, gente Porque esse treino do Muay Thai Vocês veem o quanto eu sou, né, gente? Treino do Muay Thai aí Então vocês imaginem aí Com a blusa Manta térmica por baixo Tanto que ela soa E o blusãozinho por cima no treino Ou seja, pra perder o dobro De calorias Então vamos embora Que a quinta frente Tá só começando Morreu, mas passa bem 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 Estão me chamando de doido Aqui porque eu tô de blusão Nonal tá ali também Numa lua dessa Diga aí Porque hoje é o que hoje? Sem massagem Pra perder calorias Sem ventilador Janela fechada Sem o que? Sem ventilador Janela fechada Sem ventilador Eita, meu Deus doido Hoje já sabe, né? Então é isso aí Hoje é mais do que o dobro De calorias Gente, sem ventilador Hoje Então bora pra cima Hoje é box day Eita, meu Deus do céu Então é o verdadeiro Inferninho, né? Quem tura não Imagina Com esse blusão E com essa blusa por baixo Como ele fala O verdadeiro inferninho Vai começar Gente, eu nunca vi Uma prima que eu gosto Da minha vida Do meu mundo É a Mirelle Sério, não é por nada Não, jamais Isso é um amor de prima Que eu tenho pra você Que é incondicional É sério, Mirelle Não é eu dizendo Que você é bacana Que eu tô botando aqui É sério Eu gosto tanto Dessa sua filha Que você não tem noção Meu amor pra ela É incondicional Agora o meu amor Tá aumentando Cada vez mais Mirelle Que eu tô com você Juro Bonitinho Olha a cara Dois é pra soltar um Ali, aí Arrumando as coisas Dois é pra soltar um Ouviu, tia? Só roupa assim Pra aguentar o calor Que tá facendo Você já tá entendendo Tá fácil Dessa vez Não, fale sério Eu vou mostrar pra eles Que tá fácil Nível médio Você que tá não fácil É Não Como é isso aí Tá fácil Hoje eu tô falando Que tá de bom Não, gente É sério, tá fácil Vocês também querem o quê? Que eu bote um negócio Bem grandão na frente Pra vocês acharem logo Juro a vocês Que agora tá fácil Eu vou mentir pra vocês Tá super fácil Tá super fácil Hoje eu vou mentir essa não Também Todo dia na minha cozinha Como é que fica brigada Quando brigar Quando a gente chegar Morar junto Não tem como Satisfeito? Ai, de você Se não fizesse Você sabe, né? Amor, agora também Você vai se entupir Desse região E o purê, minha gente Eu deixo no ponto Que ele gosta É bem cremosinho É de novo